E você me desculpa hoje do que eu tava nervoso e te pegar... É, não me ponha mais a mão de mim, não me ponha... Então você me desculpa. Ah, claro. Já. Ó, então, Caio, olha, quando a gente faz as coisas que a gente não deve fazer, a gente deve pedir desculpa. E você me desculpa hoje do que eu tava nervoso e te pegar... É, não me ponha mais a mão de mim, não me ponha... Então você me desculpa. Ah, claro. É, então, se você quiser desculpar, desculpa. Se você não quer, eu vou fazer o quê? Deixa eu dar um beijinho, vem cá. Nada, fiz isso aí, isso aí você fica atento. Por quê? Ah, vai tomar boiço. Ah. Dá um beijinho aqui. Para com isso que você ganha mais. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, então. Eu. Ó. Você me desculpa e eu. Eu te desculpo. Eu sou uma criada mesmo e eu vou fazer o quê? Eu sou uma criada e eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada pra pedir desculpa. Eu vou. Se você desculpa, você desculpa. E se você não quer, tá certo. Vovô, fica assim.